Então, a gente vem trabalhando, até posso falar, não sei se vocês, o João Pedro hoje, atleta que disputa o Campeonato Brasileiro pelo Bahia, nós tínhamos um percentual desse atleta. Nós vendemos o percentual desse atleta em 2018, 2017, e a Justiça entendeu que isso era uma fraude contra os credores. E, num processo cível, pediram para o Palmeiras depositar a diferença daquilo que nós vendemos para os nossos 10%. É um valor bem substancial, e nós informamos isso à Justiça do Trabalho, de modo que a Justiça do Trabalho buscou esse valor. É um valor bem expressivo, perto daquilo que representa a nossa dívida. Com a penhora desse valor, nós estamos estudando agora, de repente, partir para o ato trabalhista. Só que é um estudo ainda preliminar, para nós, eventualmente, pagarmos diretamente no Tribunal Regional do Trabalho, o que diminuiria, ou que acabaria com as penhoras, ou diminuiria, bem significativamente, a penhora nas cotas da federação. E, de outro lado, nós temos alguns casos cíveis, que ainda nos incomodam, e com os quais nós, ainda sem recursos sobressalentes, conseguimos resolver. Então, a gente tem ainda a interminável dívida com o Alto Terra, não pelo valor, mas pelo processo. Nós já tentamos acordos mais diversos, não conseguimos, precisava de um recurso que nós não tínhamos. Nós temos uma dívida ainda que vem das caminhonetes, que foram sorteadas nos bingos de 1995, também interminável. Nós já devemos ter pago umas cinco caminhonetes, mas nós não conseguimos fazer acordo com esse processo. Nós temos uma dívida com o Fernando Braguim, que nós também tentamos acordo, ele não aceitou, enfim, também legítimo. A gente vai tentar de novo, quem sabe, conseguir acordo com ele. Enfim, nós temos alguns débitos que são cíveis, que não se resolvem só na esfera trabalhista. Mas que, eventualmente, tendo algum aporte, se nós tivermos alguma sobra de recurso, dá para nós negociarmos. A gente, ao longo desses três anos, nós procuramos pagar alguns outros valores também. Então, a gente tinha uma dívida com... vou dar aqui exemplos esparsos, mas com o objetivo de mostrar que a gente também tem procurado resolver. A gente tinha uma dívida com... exime, excelente, extraordinário atleta, o Mirita. Nós parcelamos em 20 parcelas, mas pedimos aí um descontinho agora na pandemia e ele muito gentilmente nos deu. Aliás, se ele voltasse a jogar futebol, certamente teria um lugar cativo na nossa quarta zaga. Nós tínhamos um passivo com o Cairo, aquele goleiro que jogou aqui no ano que nós caímos. E tinha um contrato... a gente fez, na época, um contrato, né? Não fui eu, mas foi feito um contrato comercial, enfim. Então, nós tínhamos que responder a um contrato de 12 meses. Um contrato legítimo, porque era um bom atleta, mas como nós caímos, a gente não disputou a Copa Paulista, então nós tínhamos que acertar. Nós também dividimos em 25 parcelas e pagamos. Eu estou dando dois exemplos aqui, mas de outros tantos que nós procuramos resolver. Se nós tivermos um aporte, a gente tem condição de resolver um número ainda muito maior de casos. O que, naturalmente, vai melhorar a condição de levantamento de cotas da federação. E assim, percebam, embora nós não tenhamos levantado para o nosso dia a dia as cotas de federação nos últimos três anos, esses valores foram destinados a depósitos em processos judiciais, o que também, de alguma maneira, serviu para pagamento da nossa dívida. Mas a gente precisa colocar um ponto final nisso, é uma verdade, mas para colocar um ponto final a gente precisa de recursos. Esses aportes provavelmente vão nos ajudar nesse encaminhamento.